Às vezes, não tem saída. Geralmente, quando acontece alguém esquecer alguma coisa no fogão lá, no outro dia, ou uma formiga, uma barata, um trem assim. É inevitável você fazer a coisa totalmente correta, né? De vez em quando você acaba desperdiçando um pouquinho. E tem também quem faça de tudo, menos jogar comida no lixo. Eu não compro demais, né? Verdura, por exemplo, legumes. Eu compro tanto que eu vou usar na semana justamente para não estragar. Verdura, fruta, até o arroz que sobra, eu põe na geladeira. Tem ainda outro jeito de não desperdiçar. Come tudo. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas revelou que as famílias brasileiras jogam por ano mais de 128 quilos de comida no lixo. Os alimentos mais desperdiçados são arroz, feijão, carne bovina e frango. Para conscientizar a população, o Ministério do Meio Ambiente está selecionando práticas que promovam o maior aproveitamento de comida no país. As inscrições vão até o dia 23 de outubro. As melhores ações serão divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Vão receber um certificado e participar de um seminário em Brasília, durante a Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício de Alimentos, em novembro. A gente tem que pensar que quando a gente está perdendo ou desperdiçando alimento, a gente está perdendo também e desperdiçando água para irrigação disso. São solos e mais solos que muitas vezes são desmatados para a produção desses alimentos. E por que a gente está gastando mais água, desmatando mais, se a gente está desperdiçando um terço? O combate à perda e ao desperdício de alimentos é também uma preocupação mundial. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação estima que, por ano, em todo o mundo, aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são perdidas. Por isso, foi incluído na Agenda 2030 um plano de ação para erradicar a pobreza e proteger o planeta, o desafio de se reduzir pela metade todo esse desperdício. Muito disso aí pode ser modificado com pequenas práticas, não precisa às vezes de grandes investimentos. O que acontece nos domicílios é desperdício, porque muito disso aí também tem a ver com o jeito que você compra os alimentos, se compra mais do que precisa, depois vai se apodrecendo, se não faz um bom uso da despensa, se não faz um bom uso da geladeira. O assunto também recebe a atenção da Embrapa. Pesquisadores se dedicam há décadas para desenvolver soluções que aumentem o tempo de vida de frutas e hortaliças. São medidas que vão desde a definição do ponto de colheita até a melhor maneira de embalar os produtos. O que possibilitou que a manga brasileira chegasse a mercados internacionais, mesmo nos Estados Unidos a gente acompanha hoje a manga brasileira sendo comercializada, embalagens adequadas para comercialização de alface processada, então esse é um trabalho que nós estivemos envolvidos não só para alface, mas também para outros tipos de folhosas, como é o caso da couve, embalagem plástica para transporte de tomate. Foi em casa que Dona Erasma aprendeu a lição, nada de desperdício. Tanta gente precisando e a gente joga fora. Não, nunca. Minha mãe ensinou isso e eu continuo.